E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, manos, hoje eu tô dando pra vocês um vídeo falando sobre a nova atualização que tá vindo aí, né, do World Truck Driving Simulator, onde está trazendo muita coisa da hora. Galera, como vocês podem ver o vídeo que eu gravei de Grand Truck Simulator, eu gravei, mano, tipo, muito empolgado mesmo, porque é um jogo que cada vez que mostra alguma coisa, parece que deixa eu mais ansioso ainda, tá ligado? Aí, a gente fala, pô, beleza, o Grand Truck tá filé e tal, vai ter oficina e o World Truck nem pensou em oficina ainda, aí a Dynamic Games vai e me lança umas novidades dessa que ela está lançando. Mano, se liga, nova cidade de Manaus vai ser adicionada no game na próxima atualização, um novo caminhão que a galera não gostou muito, mas, tipo, tá bem modelado, tá da hora e provavelmente vai ser pago também, tá ligado? E, mano, o sistema de balsa e uma estrada com atoleiro top. Como vocês estão vendo aí na tela, vocês podem ver aí a imagem do atoleiro, mano, parece que o seu caminhão vai passar dentro de um rio, tá ligado? A ponte meio que tá quebrada ali do lado ali e você vai ter que passar dentro do rio. Essa outra imagem que vocês estão vendo aí é da entrada da balsa, mano, aí você vai ter que entrar, tá ligado? Pra pegar a balsa e o melhor de tudo, mano, não, para tudo, velho, não, para tudo, ser mancada. Antes de continuar esse vídeo, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Se você tá assistindo até aqui, digita assim, atualização do World Truck Driving Simulator. Faz esse favor pra mim que vocês vão estar me ajudando bastante, o canal vem crescendo muito nas últimas semanas, tá ligado? E eu tô aí em busca de monetizar o canal, então eu vou agradecer bastante se você tiver assistido até aqui e comentar aí a atualização do World Truck, mano. Beleza? Tamo junto. Então, vamos lá pra informação que eu ia dar pra vocês. Galera, vai ser possível dirigir a balsa, mano. Sim, você não vai só colocar o teu caminhão na balsa, você vai dirigir a balsa, velho. Que ca... Não, mano, cê é louco. Que caralho que eles tão fazendo nesse jogo, velho? Tá certo, não tem oficina, que na verdade eles não falaram de oficina ainda, não falaram de multiplayer, mas, mano, eles vêm colocando aqui o sistema de arquear o caminhão, vêm colocando cidade nova, caminhão novo, tudo que a galera pede. E do nada eles lançam uma dessa, mano. Uma balsa e a cidade de Manaus. Caralho, foi de cair o cu da bunda, você é mancada, mano. Então, vamos fazer o acordo aqui de novo, mano. A gente já fez no vídeo passado, o vídeo passado pegou 700 visualizações muito rápido. Ajuda aí compartilhando esse vídeo pra ele pegar muitas visualizações também. Espero que vocês estejam gostando do novo estilo de vídeo que eu tô trazendo pra vocês, melhor editado. Falando um pouquinho mais devagar, né, tentando me expressar melhor pra vocês e trazendo um conteúdo mais da hora. Não se esqueça que esse mês vai ser vídeo todo dia no canal, porque como eu tô falando pra vocês, eu tô tentando monetizar o canal aí pra dar uma força e eu conseguir trazer mais vídeo pra vocês ainda, né, porque até hoje em dia eu dependo só de uma outra renda, tá ligado? Então, vocês assistindo o vídeo até o final, assistindo completo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vai tá ajudando demais o canal e vai tá ajudando eu a me motivar, quem sabe no outro mês eu também faça um vídeo por dia, tá ligado? Esse mês já é certeza, mas aí quem sabe a gente começa a postar um vídeo por dia agora até o final do ano aí e fica desse jeito. Lembrando, sempre que tiver novidade eu vou tá trazendo aqui pra vocês em primeira mão agora, vou tá fazendo algumas séries novas no canal, vou tá fazendo mais algumas outras coisas. Então, coloca o nóis que esse 2020 vai começar como? Daquele jeitão, tá ligado? Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Mano, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, beleza? Que isso me ajuda muito, não esqueça de compartilhar o vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.